Só quero lembrar os senhores que a gente vai estar dando um God of War Ragnarok antes do lançamento. Então pra você participar, é só você clicar no primeiro link da descrição e seguir as regras lá que é bem facinho. Fala guerreiros, como vocês estão? Eu sou o Hath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje temos mais notícias sobre o God of War Ragnarok. Duas notícias, primeiro o tempo oficial de conclusão do jogo. E segundo, nós temos aqui mais perigo de coisas vazando e agora meio que fora de controle. Como eu disse antigamente, porque antes a gente estava tendo controle por parte da mídia. O que ainda poderia acontecer em alguns vazamentos e de fato aconteceram. Mas agora o buraco é bem mais embaixo e bem mais complicado. E vocês vão entender o porquê. Eu não quero ficar fazendo vídeo alarmando de spoiler o tempo todo, mas é porque é algo novo de fato. Só pra vocês entenderem. Mas antes de começar o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos comigo pro vídeo. Bem, a primeira coisa é vamos falar da duração. Bem, a primeira coisa é vamos falar da duração do game. Uma notícia muito boa porque a pessoa que está jogando já, são jornalistas lá da IGN dos Estados Unidos. Ou seja, são plataformas aí de jogos que, ainda mais a gente que está do outro lado aqui que recebe chaves e tal, acompanha. A gente sabe que a IGN, maluco, eles têm uma prioridade muito alta. Ainda mais lá fora. Os caras são convidados pra jogar lançamento bem antes e tal. Então, né, por ser da IGN dos Estados Unidos, a gente tem uma certa confiança de que, de fato, os caras estão jogando. Então, é basicamente uma informação oficial do tempo de duração do jogo. Mas vamos falar alguns detalhes que é importante antes da gente considerar esse tempo final do game, beleza? Ok, vamos lá. Falaram aqui que o jogo leva mais ou menos 50 horas pra atingir ali a platina, o 100% da platina, tá bom, do jogo. Comparando com o God of War de 2018, né, pra você completar ali, fazer tudo, as minhas sites, eram umas 32 horas. Esse tempo aí, né, bem alto. A forma complexionista de 2018, que era 50 horas, que é você fazer tudo independente da platina. Porque você pode fazer, tipo, limpar 100% o mapa. Né, tem coisa que você não precisa pra platina, você pode fazer se você quiser. Esse aí é o complexionista, tá? Então, os 50 horas. E, né, aqui seria 50 horas, mais ou menos, ali, pra você atingir a platina, tá? Esse tempo aí aproximado. Tem gente falando que também é 40 horas. Isso daí foi em 3 de outubro, falaram que durava 40 horas pra você platinar. Então, esse tempo vocês sabem que é um pouco relativo. Mas vai ficar entre 40 e 50 horas. E a gente tirou uma média de que, pra você fazer a platina do jogo, Seria umas 45 horas aí, mais ou menos, tá? Beleza. Aqui, fala também, né, que esse tempo varia muito de jogador pra jogador. Ele fala que seu jogo já bateu 70 horas e ainda continua jogando as aventuras do Krayta e Atreus. Tá? Mas, vale lembrar que ele ainda tá jogando pra fazer mais coisas ali, complexionista. Talvez, completando tudo no jogo ou rejogando o game, tá? Porque ele falou que, realmente, pra você fazer tudo foram 50 horas. Então, ele tá fazendo o jogo render mais aí. Então, a gente tira aí que o jogo pode render, em média, 45 a 50 horas de gameplay. Tá? É um tempo extremamente bom. E, né, pra você fazer 100%, ele chega ali perto do God of War 2018. Mas, as questões de sidequests, né, a princípio, dura mais ali que o God of War 2018. A campanha, também, foi dita aí que dura em torno de 20 e pouquinhas horas, tá? Parecido. Então, a gente tem um tempo que eu acredito que vai ser parecido com o God of War 2018. Só que, talvez, com mais conteúdo adicional. Foi como a gente falou no vídeo da última vez que a gente falou sobre o tempo. Realmente, ficou bem parecido e isso só confirma o tempo de jogo. Só que, a gente tem que ver uma coisa, tá? Essas 45 horas, pode ser que ela seja menor. Pode ser que seja 40, 30 e pouquinhas horas. Porque, o que acontece, né? Agora, falando de uma coisa do lado da galera que recebe as chaves. Por exemplo, vou dar o exemplo da Other Ring, tá? Que foi um jogo que eu recebi antes. E, mano, por você receber antes, você não tem guia na internet. Então, vamos supor, tem 50 coletáveis no jogo. Mano, qual que é mais trabalhoso? O cara ficar rodando o mapa procurando coletáveis sem dicas nenhuma. Ou o cara ver um vídeo no YouTube que já mostra a localização de todos os coletáveis. Sabe? Ou seja, dependendo de como for a platina do jogo. Se tiver essa questão de coletáveis, etc. Igual tinha no 2018. O cara que tá jogando ali da mídia, ele vai caçar muita coisa por conta própria. Enquanto o jogador normal, ele não vai bem que fazer isso, né? Pô, você não vai querer ficar 50 coletáveis, 60 coletáveis, sei lá. Andando pelo mapa procurando. Tu vai ver um guia. E isso vai te dar um baita de um tempo. Você vai ganhar umas horas aí, velho. No mínimo. Então, a gente tem que levar essa consideração. Não sei que você seja aquele jogador que realmente nem coletável. Se você vai platinar o jogo, você quer. Você quer pegar tudo sozinho. Aí, o seu tempo provavelmente vai ser próximo desse cara aí. De 45 a 50 horas. Se você quiser fazer tudão ali, talvez essas 70 horas aí que ele fala. Mas, tá? Mas, vale lembrar que a maioria dos jogadores não segue isso. Até porque eu acho chato. Pô, coletável não é um negócio que você tem uma surpresa e tal. É coletável, maluco. Eu cato coletável em guias. É muito mais confortável. O jogo, às vezes, acaba ficando até um pouquinho chato. Dependendo aí. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração isso aqui. A quantidade de coletáveis. Algumas dicas, né? De quando você pegar uma conquista ou outra. Tem conquista de jogo que, às vezes, você não entende muito bem o que é pra fazer. Aí, você perde mais tempo quando você não tem guias. Então, aconteceu muito com o Call of the Ring. Teve muita coisa que eu queria. Tipo, eu sabia que tinha ali. Eu falava, pô. Tem como chegar ali e tal. Eu não sabia ainda como. E teve coisa que eu fui só descobrindo. Mesmo tendo zerado depois do lançamento. Porque, né? É uma troca de informações. E é isso que acontece com jogos e com coletáveis. É troca de informação pra descobrir tudo. Beleza? Então, tem essa diferença. O tempo não leva em arrisco a 100% que é 45, 50 horas. Pode ser umas 5 horas a menos. Dependendo de como você jogar. Tá? E é isso. Por último. Por último. Nós temos aqui, né? Uma coisa que eu falei sobre os vazamentos. Como que agora é muito mais perigoso. Você tem que ter muito mais cautela. Tá? Principalmente em plataformas de live. Tá? Principalmente live. Geralmente essas paradas vazem live. Quando eu vejo assim. Tá? Mas tem a galera maldosa que vai assistir. Vai spoiler. O que acontece? O God of War, Agnarok. Já está sendo enviado para alguns jogadores. Alguns sortudos. Às vezes é dono de distribuidora. Às vezes o cara é dono de distribuidora. Tem um amigo. Já dá o jogo pro cara. Ou seja, né? De acordo com algumas imagens. Tem pessoas que já receberam a mídia física do jogo. Aí, né? Que foram algumas fotos. E por que que isso é muito mais perigoso? Quando você tem um embargo. Você tem meio que uma cláusula ali, né? Você tem um contratinho mais ou menos. Dependendo do game. Que você concorda, né? E isso prejudica o seu trabalho. Se você vazar, né? É uma questão de prejudicar o trabalho do cara. Agora, quando é um jogo que o cara recebe o jogo. Ele recebe o jogo como consumidor. Ele não tem. Tipo, ele tem zero obrigações de respeitar aquilo ali. Ele não tem que respeitar aquilo ali. Claro que é direito totalmente também da Santa Mônica. Quando vê, ela ir lá e banir. Remover o conteúdo. A strike do cara que faz isso. Mas, né? Até isso acontecer. Às vezes o estrago já foi feito. Os caras não tem compromisso, né? Eles não precisam se preocupar tanto com isso. Então, é muito mais perigoso. E eu já vi isso acontecer com diversos jogos. O cara recebe uma semana antes. Nesse caso, foi bem antes que uma semana. E os caras vão lá e metem uma transmissão inteira na Twitch. E até o cara ser removido dali. Maluco. Os caras já sabem tudo do jogo. E o God of War, né? É um jogo que não é um Elder Ring. Tipo, o Elder Ring, mano. Você toma um spoilerzinho. Você assiste um trecho de gameplay. Não vai impactar tanto a sua experiência. A sua experiência de Elder Ring é um negócio tátil ali. O negócio de você estar jogando. Construindo o seu personagem. Só que quando é um jogo movido muito a história. É muito pior, né? É muito perigoso. Então, você saber trechos. Saber algumas informações. Pode estragar a experiência do God of War. Eu tenho muito medo disso, inclusive. Então, né? Agora, pior ainda. A gente tá no passo pior. Que são os caras recebendo. Tipo, foi ontem já que começou essas imagens. Dia 28. E o jogo só sai dia 11. Pra vocês terem ideia. Mais de 10 dias antes. Então, quase duas semanas antes. Então, né? Agora, a gente vai ter provavelmente lives aí. De pessoas realmente mostrando o jogo. E mais informações saindo não oficiais sobre o jogo. E é isso, tá? Então, essas são as duas notícias do Godzera. Lembrando que sempre se a gente for falar de spoiler alguma coisa. A gente vai ter imagens com escritos sem spoiler. Sempre avisando. E se tiver, eu vou estar sempre avisando. Então, em questão ao canal, eu repito. Que eu já vi gente falar. Ah, eu vou parar de seguir o canal até o jogo sair. Fiquem tranquilos com a questão do nosso canal aqui, tá? A gente vai tomar muito cuidado. A gente não vai colocar nada em thumb em título. Pelo menos, sei lá. Até umas duas semanas que o jogo sair. Ou que seja algo que dê pra colocar de uma forma abstrata. Só quem entre no vídeo mesmo, descubra o que tá acontecendo, tá? Porque é complicado, eu entendo, né? Mas é isso, meus queridos. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço. Um beijo no popô. E até a próxima. Tchau.